Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar sobre o desfraude do Rodrigo. Recebi várias perguntas quando eu postei essa foto lá no Instagram e eu falei sobre a tentativa de desfraude dele já com quase 3 anos de idade. Vim aqui hoje aproveitando a programação especial deste mês que é vídeo todos os dias em abril e vim falar sobre esse assunto porque realmente nem todos os filhos são iguais. Eu consegui comprovar isso depois de ser mãe pela segunda vez e eu consegui comprovar que as coisas não acontecem quando a gente quer. O Rodrigo está com 3 anos completos, ele completou no último dia 26 de fevereiro e bom, a gente tentou fazer o desfraude dele acontecer no ano passado, no final do ano passado e este ano e nas duas vezes não deu certo. O Rodrigo sempre foi uma criança um pouco mais lenta para certas coisas e certos processos na vida dele. Não que isso seja um problema e nenhum atraso no desenvolvimento dele, a gente já procurou saber, mas ele tem uma dificuldade grande, gente, de aprender certas coisas por ele ser muito bebedão. Deixa eu ver como é que eu vou conseguir explicar. Ele sempre foi uma criança muito de colo, muito chorona para certas coisas, ele chora bastante quando ele quer alguma coisa, quando alguma coisa sai. Do jeito que ele não gosta, ele costuma fazer bastante drama, ele é uma criança bem dramática. E o desfraude, a gente tentou aplicar as técnicas que o pediatra falou, algumas coisas que eu andei lendo em alguns livros, em blogs, em sites e tal, mas com ele não deu muito certo. Quando eu tentei fazer o desfraude com o Bernardo, vou deixar um card aqui para vocês verem, deu super certo. Foi em uma semana, o Bernardo já tinha 3 anos, ele tinha 3 anos juntos, 3 meses mais ou menos. E foi assim, coisa de uma semana, eu consegui tirar a fraude dele completamente, inclusive na noite. Com o Rodrigo, durante o dia, foi um caos, a gente ficou numa semana tentando tirar essa fraude dele. Ele passou por um processo de não fazer xixi por várias e várias horas, depois ele não queria fazer cocô, ele não fazia. E quando ele fazia, ele entrava em total desrespeito, ele chorava muito, ele gritava, ele ficava desesperado. Eu não sei se por medo ou por medo do banheiro, de não querer usar, a gente tentou um pinico, não deu certo, ele não queria sentar lá para fazer nada, ele achava que a gente estava brincando, ele não quis. Depois eu tentei o redutor de assento, não deu certo. Tentei o vaso anormal segurando assim nas beradas ou ajudando ele, ele também não quis. Ele só se sentia confortável para fazer xixi por cocô quando ele estava com a fraude. O que foi um problema, porque ele se sentia extremamente desconfortável e ele chorava muito. Então eu senti que aquilo estava deixando ele muito estressado, muito, muito estressado mesmo. Então a gente resolveu adiar um pouquinho esse processo, eu vou esperar mais alguns meses e vou retornar, vou tentar de novo e volto para contar para vocês. Mas o desfraude dele não deu certo, ao meu ver, pela despreparação dele. Eu acho que ele estava despreparado, não era o momento certo. E eu sou o tipo de mãe que acredito muito no momento das crianças. Eu acho que toda criança tem o seu momento certo para várias fases na vida. Assim como desmamar, começar a andar, começar a falar, engatinhar, depois aprender as palavras e tudo mais. Escrever e tal. E a desfraudar, largar a chupeta, mamadeiras, essas coisas. Então muita gente me perguntou sobre a chupeta do Bernardo, que também é um problema, porque ele também ficou chupeta ainda. Não mais com tanta frequência como ele fazia antes, mas ele ainda usou chupeta para dormir. E o Rodrigo tem esse problema com a fralda, que a gente ainda não conseguiu tirar. Eu sei que tem algumas pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, quando não envoem e tal. Eu falo, esse menino está muito velho para usar fralda, demorou para tirar isso, não sei o que. Mas não é tão fácil como parece. Eu sei que antigamente as pessoas tiravam fralda das crianças cedo, mas eu não consegui. Quando o Bernardo saiu das fraldas, foi o momento dele que ele descobriu que a fralda incomodava, ele não queria mais usar. E ele começou a se interessar pelo fato de ir ao banheiro, para fazer chi e tal. Então ele se interessou por isso e a gente resolveu aproveitar esse momento. Porque, no caso do Rodrigo, a gente foi estimulando e iniciando isso junto com ele. Mas não deu muito resultado, a gente não teve muito sucesso com isso. Então agora a gente vai esperar, a gente vai esperar mais um pouquinho para ver se ele se sente preparado. Porque eu acho que necessidade fisiológica, ela é uma coisa fisiológica e normal. Mas o nosso psicológico mexe muito com a gente. Então nos dias que o Rodrigo ficou nesse processo de usar o banheiro ou o perigo e ficar sem a fralda, eu senti que isso mexeu muito com o corpo dele, com a fisiologia dele. Porque ele ficou horas sem fazer xixi, horas sem conseguir ir no banheiro, fazer cocô nem nada. E ele reclamava que a barriga estava doendo, a barriga estava doendo e eu levava ele e não queria fazer. Então eu senti que tudo isso foi uma situação extremamente estressante para ele. E ao meu ver, essas situações não podem ser estressantes para a criança. Então eu resolvi seguir alguns passos agora depois de ler e pesquisar bastante. O primeiro é esperar o momento dele. É esperar o momento que ele estiver mais bem preparado, o momento que ele estiver mais disposto a fazer isso. Então vai ser o momento dele realmente descobrir essa nova fase. Que vai ser a fase dele não usando fraldas mais. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo, paciência. É claro que desfraudar uma criança e outra nem sempre vai ser igual. Tem crianças que o processo vai ser muito mais fácil. Tem crianças que o processo vai ser muito difícil. Com o Bernardo não foi um processo muito difícil. Apenas que em sete dias ele já não usava fralda nem à noite. Sendo que nesses sete dias o escape de xixi, assim, que eu me lembro, né? Dormindo foi uma vez e durante o dia algumas vezes ele esqueceu, assim, e fez na roupa, né? Na coiquinha. Mas foi um processo tranquilo, super saudável. Eu já li e vi em alguns blogs e assisti vídeos de mamães aí que eu assisto. Falando sobre isso. A Gabi, do casal Tiago e Gabi, falou sobre o distraude da Manu lá no blog deles e tal. No canal que não deu muito certo. E é muito bom a gente compartilhar essas coisas, né? Quando a gente fala de maternidade, de criação de filhos e tal, eu acho muito importante a gente tratar tanto das partes boas quanto das partes ruins e ainda mais compartilhar isso com outras mães e que a gente não se sinta sozinha. Porque às vezes acontecem certas situações ali em casa que eu fico me perguntando, poxa vida, será que isso acontece só aqui? E aí quando eu converso com outras mamães, né, amigas e tal, elas me falam, não, aqui também acontece. Eu falo, ufa, não tô sozinha. Mas é isso, gente. Eu vim contar pra vocês que o distraude não deu certo por causa disso. O Rodrigo não estava se sentindo preparado. Esperem, tenham paciência. Acho que esses dois passos são importantes, né? Esperar o tempo certo da criança e ter muita, muita paciência. Porque eu acho que esse é o caminho, sabe? É o caminho. O exercício da paciência é o caminho certo. E eu queria saber de vocês, mamães aí que estão me assistindo. Me contem como é que foi o distraude dos filhos de vocês. Como é que vocês fizeram isso. Ou se por acaso não deu certo e vocês ficaram super frustradas, me contem também. Eu me senti bem frustrada de não ter conseguido. Porque, apesar de eu não ligar muito pra isso, eu não sei se isso acontece com você, mas comigo acontece. Algumas pessoas ficam pressionando a gente, né? Tipo, nossa, esse menino ainda usa fralda, ele não tá muito grande, não. Assim como pra outras várias coisas, né, que as crianças fazem às vezes. E as pessoas meio que padronizam isso em certas faixas etárias. E a gente sabe que as coisas não funcionam igual pra todas as crianças. Mas, enfim, eu me senti frustrada. Sim, eu queria saber de você. Como é que você se sente? Como é que você se sentiu não conseguindo? Ou se você conseguiu, como foi? Se você tiver alguma dica pra mim, por favor, deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar saber, né? E ouvir e ler esses comentários. Pra poder adaptar isso pra minha vida e tentar dar certo, né? No momento certo, quando for o momento dele. A gente vai fazer tudo com calma e eu conto pra vocês também, né? Então a gente tem que contar as derrotas e tem que contar as vitórias também. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui no canal, chegou agora. Seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal pra você não perder nada. Ativa as notificações, tá? Toda vez que estiver aqui de novo, você vai receber. Nesse mês de abril estamos com uma programação especial. Tá rolando o PEDA, que é vídeo todos os dias em abril. E eu tô amando fazer. Não esqueça de avaliar o vídeo e até amanhã. Tchau!